Step 3, Derek Então volta, não vai embora Não sei que o tempo não volta Então volta, não vai embora Não sei que o tempo não volta Enchei o banheiro da parede da escola Você não vive como eu, você não sabe Tô com uma garota do meu sonho, isso é foda Podemos fazer tudo porque nós somos jovens Então não solta a minha mão Tenho vários problemas, vários defeitos então Já não sei que horas são Você mexe comigo, mexe com meu coração Então volta, não vai embora Não sei que o tempo não volta Então volta, não vai embora Não vai embora Não sei que o tempo não volta Tudo mudando, é claro que eu não fico Hoje eu já te falei que bebe e eu não minto E isso volta, não vai embora Não vai embora Não sei que o tempo não volta E isso volta, não vai embora Não sei que o tempo não volta Não vai embora Tchau, tchau